Marido? Mas qual que é o nome do seu marido? Você é nova na cidade? Achei que você era solteiro. Goiano Bololô. Goiano Bololô? Parecido com o meu nome, não sei se você saberia disso, mas o meu sobrenome é Juninho Bololô também. Pois é, e eu tô querendo voltar pro cassino, a rézinha lá tava boa. Ah não, mas eu tô te mostrando aqui, um outro lado da cidade agora. A rézinha lá tava agradável. Talvez você vai entender um pouco mais assim que a gente chegar no nosso destino. Oi? Quem tá na voz aí, perguntou. Quem tá na voz aí, moça? Viriri Fonfon. O que você tá procurando por aqui? Não sei, meu amigo me trouxe aqui, agora eu tô meio perdida. É, mesmo que você tá dentro de uma favela, né, você sabe? Então, você também, né? Eu sou o dono da favela, entendeu? Ah, entendi, então. Então tá tranquilo. Ah, então tá tranquilo, viu? Tô me retirando, beijo. Meu Deus, eu. Ele falou que ele é dono da favela. Essa voz... Quem que é você? Viriri Fonfon, ai. Viriri Fonfon. Ih, uai, as mulher falam, uai, estranho, esquisito, diabo, véi. Por quê? Mineirinho, mineirinho, mineirinho não dá certo, não. Não, que essa é fomineira aí, eu tô falando, já vou chamar ela de gente boa, entendeu? Não, mas você ainda tem dúvida, você ainda tem dúvida. Uai, não sei, muita gente fala uai só por convivência, né? Uai, vocês são de onde, de Minas? Eu sou de Divinópolis. Hum, eu era de Valadares. Mentira, você é de Valadares? Meu Deus, eu não achei que eu tô pensando. Oi, Valadares, só do dinheiro, hein, pai? Ave Maria. E aí Oi, Valadares, só do dinheiro. E aí E aí